Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante, que é a pastoral carcerária. Já fazia tempo que a gente não falava da pastoral carcerária, e isso porque, não sei se você sabe, já há pastoral carcerária aqui na Criocésia há 27 anos, é de um trabalho magnífico, maravilhoso, com histórias super interessantes, principalmente do Diácono Ademir e dos agentes da pastoral carcerária. São experiências maravilhosas que a gente conhece, que a gente já ouviu também em outros programas, e é preciso dar espaço a essa pastoral muito fecunda, que vem crescendo, trabalha de uma forma eficaz, às vezes silenciosa, que é como Deus gosta, porque é nesses espaços das casas penais, lugar de sofrimento, onde o Cristo sofredor se encontra, a igreja se faz presente. Então, nesses lugares também, a gente quer a presença da igreja, e quem sabe a sua presença como agente de pastoral. Então, fique conosco no programa de hoje, que a gente vai dar espaço a pastoral carcerária. Estamos recebendo aqui, como convidado, o Diácono Ademir Silva, que é o coordenador da pastoral carcerária, que já está há 27 anos assumindo esse papel de coordenação. Boa noite, Diácono Ademir. Seja bem-vindo à janela aberta mais uma vez. Boa noite, Diácono Ademir. Eu já estava com saudade de falar da pastoral carcerária, mesmo porque nós precisamos de muito mais pessoas. E a pastoral carcerária continua essa caminhada aí, e agora, como eu falei, vivem num momento de graça, que o Dom Antônio deu um impulso muito grande, e aumentou bastante no dia a gente, mas nós precisamos de muito mais ainda. E com essa janela aberta, a gente espera que abas também as portas, janela aberta, e nós estamos de portas abertas para receber mais pessoas, porque, como Jesus disse, a ameaça é grande, mas atrás são poucas. Verdade. Também estamos recebendo como convidado esta noite, o Dr. Ivaldo Capeloni, que é diretor de reinserção social da SUSIP, da Superintendência do Sistema Penal, que é mais conhecido como Dr. Capeloni. Seja bem-vindo esta noite mais ao Janela Aberta. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. O tema, para nós, do Estado de fundamental importância, nós precisamos muito demonstrar para a população, falar da população, o trabalho que a gente exerce ali dentro, com a ajuda do pessoal da Pastoral Cacerária, outras denominações religiosas, mas é importante estar aqui, para a gente esclarecer alguns pontos. Eu agradeço muito o convite e boa noite aos nossos telespectadores. Muito bem. Queria até começar lhe perguntando, Dr. Capeloni, como é que a SUSIP está organizada hoje? Porque, às vezes, a gente que fica de fora, que escuta só os noticiários, fala um pouco das casas penais, dos nossos presos, das nossas presas, dos presidiários, não tem noção da quantidade, do número de internos. Enfim, explique um pouco para nós esse panorama geral do Estado. Sim, a gente, Jaco Nutel, a gente tem o que as pessoas falam, problemão na mão, né? Para administrar. Nós estamos ali com um público que é um espelho da nossa sociedade. Certo. Tudo que de falha nós fizemos aqui, nós promovemos, a sociedade promove, está ali representada como um cristal. Tudo que se falha, as políticas públicas, os problemas familiares, tudo ali está representado no sistema penitenciário. E nós temos hoje em torno de 17 mil presos no Estado, né? Existe a superlotação, nós temos 46 unidades penitenciais com o núcleo de monitoramento eletrônico, né? Aqui nós temos um núcleo de monitoramento, que eu estou contando como uma unidade, o pessoal que usa a torroseleira eletrônica. E nós temos um problema grave, que não é só do Pará, mas do Brasil e também mundial, que é a superlotação, né? A superlotação, ela passa transversalmente por todas as situações no sistema penitenciário. Desde a segurança, prejudica a reinserção social, a saúde no sistema. E a gente tenta administrar tudo isso para que essa engrenagem, ela no final funcione. Afinal de contas, nós estamos ali, o Estado está com a custódia de um ser humano. Ele precisa trabalhar todo aquele ser humano, dar o atendimento penal, para que aquela pessoa não saia de lá um bicho, né? Saia uma pessoa recuperada, que tenha oportunidade de passar pela educação religiosa, que tenha... passe pela educação formal, pelo ensino profissionalizante, tenha uma perspectiva de trabalho, para que ele volte para a sociedade como indivíduo recuperado. Então, o nosso trabalho gira em torno disso. E, Diaco Naldemir, dentro dessa condição, né? Que ele está falando da superlotação da quantidade de casas, como é que a pastoral hoje se organiza, a pastoral carcerária? Olha, a pastoral carcerária... Porque tem que atender todo mundo, né? Pelo menos, atender toda essa quantidade de pessoas. É, dentro da limitação do material humano que nós temos, como eu coloquei anteriormente, na pressão de muito mais pessoas, nós atuamos em todas as casas penais, né? Nas três dimensões, dimensão religiosa, social e jurídica. A dimensão religiosa é de levar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Mas nós não vamos com a pretensão de evangelizar. Nós usamos o termo partilhar. 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 Porque nós vemos o preso não como um objeto de evangelização. Ele é objeto de evangelização, mas é agente de evangelização também. Ele é um objeto de conversão, mas também é um agente de conversão. Nós evangelizamos e somos evangelizados. Claro. Nós contribuímos para a conversão e eles contribuem também para a nossa conversão. Então, nesse contexto, a gente procura, dentro de uma cumplicidade cristã, com a própria Suzy, que nos dá o espaço, como a todos os grupos religiosos, de desenvolver um trabalho de evangelização dentro das casas penais. E, atualmente, nós estamos desenvolvendo um trabalho de formação de ministros da palavra. Internos que vão ser multiplicadores dentro da casa penal da palavra de Deus. porque eu gosto muito da sua posição com relação à questão da justiça restaurativa. Quando nós passamos a ver no preso, num objeto da nossa ação, mas como um agente também, nessas condições que eu falei de evangelização e de conversão, é um processo de justiça restaurativa. Fazer com que quebre aquele paradigma que o preso é só para ser punido, que o preso é só para ouvir. Não, ele tem que falar também. Ele fez alguma coisa errada, mas é um ser humano, é um filho de Deus, é um homem que ama, que faz coisas boas também. Então, é preciso que, dentro desse processo da justiça restaurativa, é que se mude a visão da sociedade. Que o preso é a gente, o preso é cristão, o preso é filho de Deus. Tem que mudar. Olha, o Diácono Davi está falando da justiça restaurativa, porque, um pouquinho antes de a gente começar o programa de hoje, estávamos falando um pouco sobre isso, como a visão, acerca que a gente ouve um pouco da sociedade e do preso. Tem que pagar, tem que ser punido. E, às vezes, tem muito essa visão. É que o preso não merece nada, não tem o direito a isso. É visão geral. A gente apelou um pouco essa visão geral. Às vezes, inclusive, até programas de televisão sensacionalistas trabalham um pouco com essa questão que nos preocupa. A campanha da fraternidade deste ano, que fala sobre violência, chama a atenção dos cristãos deste ano, sobre essa questão de pensar a violência como essa mudança, essa visão justamente de punição, punição, punir, 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 sem ter a ideia de que as pessoas que erram, que podem cometer um crime por qualquer motivo, houve uma falha na sua vida, que precisam ser restauradas, que precisam ser ajudadas. A gente pegou muito com efeito, né? Exatamente. A gente pegou muito com efeito. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você que vive um pouco no olho do furacão, que está ali com essas pessoas que estão sofrendo, que, enfim, eu queria que você comentasse um pouco para nós sobre isso. Eu não tiro a razão, até não vou dizer que a sociedade está errada de pensar assim. Eu acho que falta realmente um pouco mais de conversa, de mitigar mais esse assunto. Porque o que a gente vê nos temas penitenciários, eu vou falar do que nós temos na mão. A gente vê nos temas penitenciários um indivíduo com baixíssima escolaridade. Certo. Em geral, baixíssima escolaridade, para o nosso telespectador entender o que você está falando. Nós temos a maioria, a esmagadora maioria, com o ensino fundamental incompleto. E alguns que, em tese, não são analfabetos, mas na verdade são analfabetos. Analfabetos funcionais? Funcionais, porque sabem escrever o nome, mas não sabem um pouco mais do que isso aí. Tem muitas pessoas nessa situação. Não são analfabetos, mas também não têm escolaridade mínima, vamos supor, quando saírem do sistema para conseguir uma vaga de emprego. Então, além dessa pessoa ter baixíssima escolaridade, muitos deles nunca tiveram trabalho, nunca tiveram uma carteira assinada. Uma carteira de trabalho assinada. Trabalharam sempre na informalidade. Vieram de famílias degradadas já, que nunca conheceram o pai, vamos dizer assim. Nunca conheceram o pai e sempre a mãe por perto ou a mãe fora, os filhos todos jogados dentro de casa. Essa é a realidade da maioria das pessoas que nós temos lá. Não vamos dizer que são todos. Nós, como eu falei ainda agora, nós temos a sociedade inteirinha lá representada. Mas a maioria são dessas pessoas. O grosso bom da maioria das pessoas. O grosso bom da maioria das pessoas. Outra situação. São pessoas novas ainda, de pouca idade. 65% da população carcerária tem entre 18 e 35 anos. Com a força de trabalho ainda de 100%, que poderia ser o indivíduo que era para estar na sociedade produzindo e tudo mais, mas estão lá na condição de presos. Então, como nós temos esse problema, aí a gente vê. A sociedade diz, não, o cara tem que ser preso, tem que ficar lá, mofar e tudo mais. Mas, olha, a gente não pode esquecer que a pena tem três funções. E elas estão bem descritas na legislação, na LEP, na Lei Execução Penal. As três funções da pena. Primeiro, o indivíduo que cometeu um crime, ele tem que ser segregado da sociedade. Tirado e dali, colocado dentro de uma cela. Cometeu um crime, transgrediu a lei, tem que ficar preso. Segundo, é que ele estando lá na condição de preso, ele realmente assimile que ele está naquela condição, porque ele cometeu um crime. Penitenciária, penitência. Daí vem o nome, penitenciária. Está lá naquela condição. E a terceira função da pena, que eu computo com a mais importante de todas elas, é fazer com que aquele indivíduo realmente recupere, se recupere, seja uma pessoa digna, seja um cidadão, para que ele possa voltar para a sociedade de uma forma produtiva, de uma maneira diferente. E aí a função principal da pena é essa. Porque, como diz o grande psicólogo, amigo nosso, o professor Alvino Sá. A gente fala assim, hoje o preso está contido, amanhã ele vai estar contigo. Exato. Então nós temos que realmente fazer com que aquele indivíduo saia, nós não temos prisão perpétua nem pena de morte no Brasil, né? Não temos mais dúvidas. Então ele vai, numa hora ele vai ter que sair. Por mais que ele pegue uma pena alta, ele só pode ficar lá 30 anos. Fora isso, ainda tem as progressões de regime que fazem com que ele passe por várias fases, né? Começa no regime fechado, depois tem a condição de passar para o semiaberto, depois não aberto, que hoje é monitoramento eletrônico. No semiaberto ele já tem um convívio com a sociedade. Então nós temos realmente, independentemente do crime que ele cometeu, a gente tem que realmente deixar, nesse momento que ele já está lá, que está cumprindo a pena, nós temos que trabalhar para que ele volte para a sociedade. Claro. E seja como cada um de nós. Tem que pensar a pessoa de outra forma, né? Sim, sem dúvida. Tem que pensar a pessoa de outra forma. Diga, Ademir. Só cumprimentar. Claro, a vontade. O que o Capelano colocou, até fazendo um paralelo, não está inserido na campanha da fraternidade desse ano. Se o indivíduo que é preso só é segregado, punido, meramente punido, só é um ato de violência do sistema, quer dizer, das autoridades com relação ao indivíduo. E se ele não recebe, quando sai, um apoio da sociedade, é condenado, é discriminado, nós estamos sendo violentos. Então quando se fala de superação da violência, é nós passarmos por cima desses preconceitos, né? E não discriminarmos mais os nossos irmãos. Aí entra a questão da prevenção, que eu falava quando comentava com você no início. Prevenção primária, secundária e terciária. Primária é evitar que o problema aconteça. Secundária, o Capelano colocou, esse trabalho que a Suzy vem fazendo um esforço muito grande, na busca da ressocialização, prevenção secundária. E a terciária é quando ele sai. Então se não há prevenção, já teve a violência na falta da prevenção primária, saúde, educação e trabalho. Se ele não é bem cuidado durante a sua custódia, pelo sistema carcerário, então tem uma violência institucional. E quando ele sai, se ele é discriminado, não é violência social. Então nós, num contexto, nesse contexto todo, todos nós somos violentos e é preciso parar para pensar e analisar bem se a gente quer um mundo melhor sem violência. É verdade. Temos que pensar muitas coisas, né? Olha como o tema de hoje faz com que a gente pense. E quando eu falei da justiça restaurativa, porque o pensamento da justiça restaurativa é que todos nós somos envolvidos no processo de recuperação. Na justiça restaurativa, a sociedade é violada em todos os seus aspectos. Então, tanto aquele que é considerado violador, quanto aquele que é considerado como vítima, aquele que se sente violado, ele participa desse processo de reconstrução. É diferente da justiça retributiva, que apenas pune a visão punitiva. É muito interessante. Se você quiser, procure na internet, justiça restaurativa. E intrigante, né? É muito intrigante e curioso. A gente vai para o nosso primeiro apoio cultural. Eu queria que você depois respondesse para nós, Ademir. Como é que é a formação de um agente de pastoral? Porque aí o pessoal pergunta, puxa, mas aí tem que discutir tudo isso, né? Para a pastoral carcerária. Como é que vocês preparam para lidar com tudo isso? Porque às vezes a pessoa tem que também estar preparada para entrar em uma casa penal, enfrentar tudo isso, ver aquela situação, superlotação, choro, sofrimento. E aí, de repente, eu vou, como é que eu vou preparar essas pessoas, tá bom? Não sai daí. A gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre pastoral carcerária. Estamos recebendo aqui o diácono Ademir Silva, que é o coordenador da pastoral carcerária, a nível de arquidiocese. E também o doutor Capeloni, que é coordenador da reinserção social da superintendência do sistema penal aqui do Estado, a SUZIP. E nós estávamos antes de chamar o apoio cultural, né? Falando um pouco sobre essa questão da formação do agente de pastoral, da pastoral carcerária. Porque você em casa pode estar perguntando. Poxa, eles falaram ali, são tantas as problemáticas, né? Você que vai até a casa penal. E como é, Diácono, que faz que a pastoral carcerária prepara esse agente para entrar na casa, fazer a palavra? Como é que é? Olha, a preparação é fundamental. Certo. Porque às vezes já aconteceu de muitas pessoas terem medo, depois que participaram da formação, passar a ter outra visão. Então a formação, ela busca para que o futuro agente de pastoral carcerária tenha uma visão total, global, do que é uma prisão. De quem é o preso, qual é a pessoa do preso, como funciona o sistema. Tanto que nós temos a formação religiosa, a jurídica, a social, inclusive na própria formação jurídica, o Capeloni aqui é presente, a rege também no setor social, participar, quer dizer, a própria SUZIP também participa desse encontro, orientando com relação à questão de como comportar dentro do presídio, a questão das normas e a própria estrutura da SUZIP nesse campo. Então, quer dizer, nós procuramos dotar o agente de pastoral carcerária de todo conhecimento possível para que ele possa chegar lá como um missionário, como um evangelizador que vai buscar ser evangelizado, que vai levar Jesus Cristo, mas encontrar Jesus Cristo também na pessoa do preso. Então, isso tem dado certo e não pode ser diferente. É verdade. E você falou uma coisa que é interessante. Na verdade, você chega lá para fazer, para falar de Cristo, não para apontar nada. Porque pode se criar muito essa ideia, eu vou converter o preso. Não se trata disso. Se trata de falar de Cristo. Porque quem converte primeiro é Deus. E, às vezes, uma vez entrevistei uma pessoa da pastoral carcerária que me disse que é ela que saiu dali como ouvida. Não acontece isso. Não, já... As histórias das pessoas. Já aconteceu várias vezes, até situações. Você se surpreende. É, situações que a gente coloca na formação. Por exemplo, eu sou diácono, eu vou fazer 24 anos. Na pastoral, 27. Mas, olha, eu estou aprendendo todo dia. A gente se surpreende com o que eles passam para a gente. Então, a beleza do trabalho da pastoral carcerária é isso. A gente tem uma visão, muitos têm uma visão totalmente distorcida. É verdade. E chega lá, não é que sejam anjos. Tem pessoas, como o nosso amigo Capelano falou, erraram. Tem pessoas realmente, né? Mas são pessoas que querem buscar uma vida nova. Então, a gente se surpreende mesmo. Eu tenho aprendido muito. Cada vez, cada visita que eu faço, eu sinto que eu sei muito pouco. Eu preciso aprender muito mais. Então, a gente vai lá, a gente vai lá para crescer. Eu tenho crescido muito como diácono, como ser humano, como cristão, enfim. E espero continuar crescendo cada vez mais. Cada dia, uma surpresa diferente e que deixa a gente maravilhado. Aquela história que Jesus disse, estive preso e me visitasse. Então, a gente vai lá ver a figura de Jesus Cristo. Essa é a... Cristo está nos presídios. Cristo está nos presídios. Você quer procurar o Jesus, Cristo está nos presídios. Exatamente. A gente procura, muitas vezes, como o anjo diz, o que é que vocês estão olhando para cima? Aquele que veio vai voltar novamente. Então, quer dizer, ele já voltou, ele está aí. Por isso que a gente... Uma das orientações que a gente dá para os agentes é nunca perguntar o que o preso fez. Claro. Quanto tempo ele falta. Invadir a vida do... Casatamente. O que eu tenho que olhar para o preso é ver muitas vezes aqueles olhos sofritos. Talvez, com certeza, fez alguém sofrer também. Mas, como o Capelano colocou, são pessoas sofridas que vieram de lares, muitas vezes, fragmentados ou até destruídos e só querem uma coisa. Só querem que a gente vá lá levar o nosso amor. E o preso é uma pessoa tão sensível. Assim como o cego desenvolve o tato, o olfato, o preso desenvolve a sua sensibilidade. Ele é de uma sensibilidade fantástica. O concurso de pintura está aí para revelar isso. Trabalhos maravilhosos, enfim. E é isso. A gente teria que falar aqui a vida toda. Passar a noite inteira. Tem dois programas para falar. Exatamente. E só para completar, antes de passar para o Capelano, as pessoas para entrar na casa penal, como é que faz? Tem alguma carteirinha? Você autoriza? Como é que funciona? O primeiro passo é a formação. É a formação. Sem formação não entra. Sem formação não entra. E o segundo passo... Dura quanto tempo essa formação? São etapas? São quatro encontros. São quatro etapas. E depois, nós pegamos o documento deles, que é duas fós, compõe de residência, descendentes criminais, encaminhamos para a SUZIP, qual é o nome do departamento mesmo? É a Biopsychosocial. É, Diretoria Biopsychosocial. Diretoria Biopsychosocial. E aí, emite a carteirinha. Tem até aqui uma carteirinha aqui? Ah, não tem. Até uma... Não, essa não é... Irmã Benilz, está aqui a sua carteirinha. Já ficou pronta. Ela estava doida, está aqui a irmã Benilz. Está bom, está bom. Essa carteirinha. E aqui tem a casa que ele vai frequentar, pode frequentar três casas. Então, quem emite essa documentação é a SUZIP. É a SUZIP. E aí, com essa carteirinha de posse, ele tem acesso à casa penal. É, nós que estamos dono do hotel, né? É, estamos dono do hotel. Nós somos os... Se você me permite, só para complementar um pouquinho essa pergunta que foi direcionada para o DEMI, com relação ao preparo do pessoal que vai da pastoral, eu acho fundamental falar isso. Pelo lado da SUZIP, né? Eu acho que essas pessoas que estão lá de forma voluntária, né? Ninguém recebe salário, para isso, né? Então, lá de forma voluntária, elas estão indo para o ambiente carcerário, né? E que a mídia explora muito a questão da violência. É verdade. De tudo de ruim que acontece no sistema penitenciário, as coisas boas, dificilmente ganha uma notoriedade, né? Ou ganha um minutinho que seja de uma TV, ou então uma lineazinha no jornal. Mas a questão da violência, né? Está muito presente. Tanto que a gente fala lá que o sistema penitenciário é o shopping center da desgraça, né? O cara não tem matéria para colocar, está precisando dar uma movimentada no jornal. É fácil. Vai lá no shopping, no shopping center da desgraça, que você consegue uma historinha rápido, rápido. Pois bem. Então, é isso que a população vê, né? É isso que a população vê. A maioria da população vê, né? E aí, não vê esse trabalho que é feito, né? Que eu falo que é assim, que é um trabalho de formiguinha, que é feito por essas pessoas que são abnegadas, que são cristãs acima de tudo. E que a vontade de se doar, a vontade de levar a palavra de Deus, a vontade de distribuir amor, supera o medo. Ou seja, está indo em um ambiente que todo mundo, a população, de modo geral, tem medo, não quer passar nem próximo. É verdade. Eles estão indo para um ambiente desse, mas é aquela história, a preparação que é feita, as pessoas que se dispõem a isso, elas estão carregadas com essa couraça de amor, né? De vontade de fazer alguma coisa pelo ser humano, que supera o medo. E aí, eles se metem lá dentro, elas vão lá dentro do bloco carcerário, lá no solário, né? Muitas das vezes, no solário, onde a gente fica um cercado de celas, né? E os agentes de prisioneiros liberam para aquele local, para fazer um local para rezar, para fazer uma oração, para cantar, né? Para ter uma orientação do pessoal. E se qualquer coisa que aconteça ali, eles estão no meio do furacão. E eles vão lá para dentro, né? E, lógico, estão lá o tempo todo rezando. Quem é o protetor maior de lá? Com certeza não é a Suzipe, é o Divino, né? E aí, até uma coisa importante, dentro do que o Capilano colocou, quando a gente entra naquelas celas superlotadas, embora aqui no Pará, a superlotação é menor que outros, os Estados, na faixa de 70%. Aquele sofrimento que a gente vê do preso, aquele nos humaniza. Aquele faz com que a gente caia numa realidade e vê que nós precisamos nos nivelar com eles no que diz respeito à condição de cristãos. Eu, inclusive, falei uma vez com um preso, foi semana passada. Ele fez um desabafo tão forte, falou, tudo o que ele fez, sem a gente perguntar. Eu virei para ele e falei assim, olha, falei para os outros presos, falei, olha, está vendo? O que ele fez foi um desabafo. Assumiu tudo. Quer dizer uma coisa? Talvez você esteja mais próximo de Deus do que eu. porque aquele detalhe, a quem muito for dado, muito será cobrado. E aquele ser humano que falou que ele fez coisas realmente escabrosas, mas ele desabafou ali, aquele dizendo, Senhor, eu fiz, sabe o que ele falou? Eu estou aqui porque Deus sabe que eu tenho que estar aqui. Eu fui condenado, eu estou aqui, vou pagar pelo que eu fiz. Quer dizer, em outras palavras, fomos pedir socorro, disse, Senhor, eu estou aqui, quero pagar pelo que eu fiz, mas dá uma colher de chá para mim, como o Senhor deu lá para o Dimas. Lembra-te de mim. E ele quis dizer, talvez eu vá até morrer porque eu tenho 100 anos de prisão. Então, isso é coisa que faz com que a gente acabe se tornando mais humilde, passando a reconhecer que não é pelo fato de a gente ser diácono, a gente estar lá como a gente passar ao carcerado, seja quem for, que nós somos melhores que eles, não. Certo, é verdade. Nós somos tão miseráveis quanto eles. Talvez até mais. Talvez até mais. Porque, como o Capelônio colocou, muitos deles não tiveram o mínimo acesso à informação, à evangelização. E nós? Como é que eu estou sendo como diácono? Então, me questiono sempre. É por isso que eu digo, eu vou lá para aprender. Claro. Eu não vou para ensinar. E é interessante a presença porque a lei garante, não é, Capelônio? A manifestação religiosa, né? Sim, sim. Com certeza. Das pessoas que estão encarceradas. Com certeza. Quem está lá encarcerado, o Theo, ele só tem um direito que não é observado, que é o direito de ir e vir. mesmo estando lá na condição de preso, mesmo estando lá na condição de preso, ele tem direito à educação, tem direito à saúde, ao trabalho, a visita da família, o convívio com a família, tudo isso. Mesmo estando naquele ambiente de carcerado, tudo isso o Estado tem que promover. A educação religiosa, como a gente fala, a educação religiosa, é a primeira, é a primeira providência, a primeira ação que a gente faz com a pessoa que vai estar presa. A primeira dela. O primeiro contato que ele tem, antes até de um professor, de a gente colocar em uma sala de aula, muitas das vezes, é uma pessoa que vai, um voluntário que vai lá para a educação religiosa. Isso até antes, até porque em muitas unidades a gente não tem sala de aula, em algumas unidades a gente não tem sala de aula, mas a gente promove a educação no ambiente lá do solário e tudo mais, né? Às vezes, não tem educação, propriamente educação formal, mas a religiosa está lá presente. E às vezes, vocês atendem também no momento de visita da família, a família participa, como é que funciona isso? Não, porque... Porque é final de semana, né? Não, não. Não, porque a visita da família não coincide... Não coincide, não coincide. Quando tem visita da família, não tem visita do grupo religioso. O que nós fazemos, a gente está lutando por isso, inclusive, tentando uma parceria com o pastoral familiar, é para tentar também acompanhar... A gente já acompanha, mas de uma forma bem... a nível de embrião. Nós queremos acompanhar a família mais de perto. Não só a família do preso, como também a família da vítima. Porque já aconteceu de nós promovermos a aproximação entre a família da vítima e o preso. O preso chegar... A justiça é restaurativa. A justiça é restaurativa. É isso que eu ia falar. A justiça é restaurativa. Justamente isso é um trabalho fantástico, colocar a vítima lá, para que eles tenham contato. Então, justiça é restaurativa e isso. Nós íamos para lá sem olhar de cima para baixo. O mais gostoso, dar uma visita a uma casa penal, eu fico super feliz. Tem aquelas latas de margarina de 18 quilos. Aí, é a nossa cadeira. A gente senta lá com eles, conversa. Já cansei de almoçar, já almocei várias vezes com eles, entendeu? Então, eles sentem um prazer muito grande. Isso tudo é justiça restaurativa. A gente se nivelar com eles naquele momento, se nivelar no sentido cristão, né? E também a gente tentar dar um apoio à família. E, como nós estamos muito otimistas, porque tanto o Dom Roberto, como o Dom Inê, o Dom Antônio, fecharam a questão em cima da pastoral caçaria e das outras pastoral sociais. Particularmente, no que diz respeito à pastoral caçaria, nós estamos muito animados. E a gente sonha que, a médio prazo, a gente chegar mais próximo de um número maior de familiares, tanto de presos como de vítimas. Porque é isso. justiça restaurativa. Antes de chamar, diga. Toda vez que a gente consegue aproximação, vocês conseguem aproximação com o preso, através da família. Às vezes, lá dentro, lá dentro a gente não consegue aproximação, não participa, mas aí vai, né? Conversa com a família e, através da família, a família convence para que ele venha para aquela situação legal. Muito bem. Outras coisas para perguntar, mas temos aqui no próximo bloco. Eu queria saber, depois da SUZIP, do Capeloni, seria, quais os projetos que vocês têm para explicar um pouco melhor o que consiste, mesmo, uma reinserção social, o trabalho da SUZIP para a gente poder perceber como é que é essa reinserção social. Tá bom? Então, saia daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre a pastoral carcerária, estamos recebendo o Diácono Ademir Silva, que é coordenador da pastoral carcerária em nível de arquidiocese, e o doutor Capeloni, que é diretor de reinserção social da SUZIP, da Superintendência do Sistema Penal. Eu já deixei no ar a pergunta para ele sobre essa questão da reinserção social, como é que a SUZIP entende, inclusive, não sei se teremos tempo, queria até perceber quando eu fui convidado para isso, porque é reinserção social. Como é que você pensou inicialmente a reinserção social que é a palavra? Porque é um termo amplo, reinserir alguém socialmente, os teóricos. Será que é possível? Bem, enfim. Não é fácil, mas existe. Existe porque a gente tem observado os resultados fora. aí, deixa eu conversar um pouquinho do que a gente faz lá dentro. Nós temos hoje, finalizamos o ano de 2017 com 26% da população carcerária em atividade educacional. É pouco, o ideal seria que fosse 100% deles lá, a gente ter a possibilidade de oferecer uma educação para todos eles. Só fala de novo, qual é a população carcerária? 17 mil. Esse 26% gira em torno de 4.500 em atividade educacional. É pouco, mas se você levar em conta a média nacional, ela gira em torno de 10%. Então, nós estamos puxando essa curva para cima. Nós temos essa dificuldade de ter, de colocar mais gente nos projetos de educação porque as nossas penitenciárias, muitas delas são antigas. O Ademir falou ainda agora, você comentou que não se pensava, até bem pouco tempo atrás, não se pensava em recuperar o indivíduo ali, naquele ambiente. Ele era para ficar ali preso, enjaulado, e ele que se danasse para lá e se virasse sozinho para se recuperar. E o Estado não fazia isso. A gente sabe que não adianta, isso aí é enxugar gelo. A gente, por mais que a violência, se a escalada da violência esteja cada vez pior aqui, fora tudo, na hora que ele está na condição de preso, ele já está pagando pelo que ele fez de errado. Nós temos que pensar assim, daqui para frente, de tudo que a gente já conversou aqui, daqui para frente o que a gente pode fazer. Então colocamos essas atividades educacionais onde entra a educação religiosa. Nesse número, eu nem estou colocando a quantidade de assistido pela Pastoral e outras denominações religiosas, que são várias, são 13 denominações religiosas atuando dentro do sistema penitenciário. São quase 500 voluntários fazendo esse trabalho, da Pastoral, de outras denominações religiosas, isso é fundamental que tenha isso. Nós não estamos colocando isso aí. Fora isso, nós temos os projetos de trabalho em que a gente pega essas pessoas que já estão lá, trabalhando os projetos lá dentro da unidade de educação e colocamos para trabalhar nas empresas públicas e nas privadas também. E temos aí, a gente faz a gestão de mais de 30 projetos nessa área de trabalho. A verdadeira reinserção social, voltando para a pergunta, ela só vai ocorrer se a gente fazer com que esse indivíduo passe por esses dois pilares, educação e trabalho. sem educação e trabalho, eu não consigo fazer com que essa pessoa realmente volte para a sociedade de uma forma... Consiga se reerguer, ver novos horizontes. Você tem que abrir o horizonte para a pessoa. Ele já não teve essas duas oportunidades, nem de educação, nem de trabalho. Ou se teve, foi falho, em algum momento se falhou. Colocando, inclusive, a família aí no meio. Então, nós temos que, estando nessa condição, mesmo com a superpopulação carcerária interferindo, batendo negativamente, fazendo com que esse trabalho seja cada vez mais difícil, a gente tem que promover isso. Porque não adianta, não existe uma recuperação do ser humano se ele não passar pelos dois pilares da doença. Inclusive, porque você falou, se a gente comentou agora aqui, que a faixa etária é de 18 a 35 anos a maioria. Que é a maioria. Quer dizer, são jovens que estão presos. Jovens, jovens. Pessoas que estão numa idade de trabalho, uma idade produtiva, da força de trabalho. Isso, força de trabalho, capacidade máxima. E muitos deles já vieram, inclusive, de uma condição de menores infratores também. Foram adolescentes em condição de infratores. Evoluíram no crime, né? E a gente tem que realmente fazer isso. Não adianta. Isso, eu acho que isso, a gente promovendo cada vez mais isso, mesmo no sistema penitenciário, eu vou falar do sistema penitenciário porque eu estou lá dentro, eu vivo isso aí. se a gente não fizer isso, promover cada vez mais essas oportunidades. Lá dentro, a gente não consegue bater na reincidência criminal, que é forte, que é muito forte, a reincidência é muito forte. O cara não passa, é por isso que a população fala, o sistema penitenciário é uma verdadeira escola do crime. E não deixa de ser. Deixa de ser porque lá ele tem um contato com tudo quanto é tipo de crime ouro, criminoso, aprende técnicas e tudo mais. ele está ali, passa anos ali, numa cela, aprendendo. Se a gente não tiver essa oportunidade da pessoa ter o conhecimento da religião, ter uma escola, um curso profissionalizante, participar de um curso profissionalizante, ir para a sala de aula, ele não vai pensar em outra coisa. Se todas essas portas estiverem fechadas, tem uma porta que sempre está aberta. Exato. Que é a porta do crime. É verdade. Essa não fecha nunca. Mas agora, Caprino, rapidinho, mas para isso, por exemplo, você precisa ter que os empresários abram também a porta. Não sei se vocês têm em contato os empresários que estão nos assistindo que queiram abrir também nas suas empresas, oportunidades. Então, não temos tempo aqui para falar sobre isso, mas acho que a lei das execuções penais, o pouquinho que eu conheço, acho que fala também um pouco de como é que isso pode acontecer nas empresas. mas eu queria que você documentasse rapidinho. Pode e está acontecendo. Hoje, nós temos 500 internos trabalhando nas empresas. Eles estão na condição de preso, ainda estão na condição de preso, mas a lei de execução penal faz com que eles não tenham o vínculo empregatício que tem. não é regulado pela consolidação das leis do trabalho, não é carteira assinada. Eles são regulados pela lei de execução penal, porque eles não estão na condição de livres, estão na condição de preso. Entendi. Para a empresa, isso, além da empresa estar trabalhando, está empregando essa pessoa, ou seja, fazendo com que a empresa tenha um senso de responsabilidade social muito forte, muito grande, isso é muito bom. A empresa está ajudando a recuperar aquela pessoa. Além disso, ela não tem toda aquela gama de descontos, de pagamentos e cargos sociais. Certo. Isso onera muito uma folha de pagamento. A empresa pode dar emprego para aquela pessoa, pagar pelo menos 3 quartos do salário mínimo e recolher INSS 11%. Ele vai estar, com certeza, ele não está bolando a lei, ele está ajudando um ser humano e a empresa dele está sendo beneficiada com isso. Muito bem. Gostaria de fazer mais um outro programa sobre a pastoral carcerária para a gente conhecer um pouco mais. Mas a gente está no último bloco, temos que correr entre algumas coisas. Aqui, se você quiser fazer parte ou conhecer a pastoral carcerária também, você pode procurar seu paroco e também ligar para o telefone do Diácono Ademir. Ele disponibilizou o telefone também da pastoral carcerária. Está aí, olha, 98701-3099. Isso aqui, né, Diácono? Olha lá, que eu coloquei aqui. 98701-3099. Esse é o telefone, são as informações. 9-1. O nosso programa não passa só em Belém, passa na Amazônia Legal. você pode ligar também para conhecer mais a pastoral carcerária, inclusive há no Pará inteiro. Quais são as divisões que existem? É Belém? Olha, como o Pará geograficamente é grande, é imenso, é um continente, nós dividimos em três polos. Polo Belém, Polo Marabá e Polo Santarém, que cada polo seja onde as dioceses serão com vizinhas. Certo. Justamente para que o trabalho fosse descentralizado, e consequentemente mais dinâmico, que conseguisse atingir as suas metas. E a cada dois anos a pastoral se reúne a nível de assembleia. Agora em junho, já 9, 10 de junho, 8, 9, 10 de junho, nós vamos ter a assembleia estadual que vai discutir toda a problemática, os progressos, avanços, desafios da pastoral no estado do Pará. Vai ser aqui em Belém. Agora, todo o primeiro sábado do mês vocês têm um encontro. Fale um pouco sobre isso. Todo o primeiro sábado do mês nós temos uma reunião na Paróquia dos Capuchinhos e até nós convidamos quem quiser conhecer, quiser participar. Pode assim mesmo sim. Pode participar, chegar lá, se apresenta. E aí nós vamos, se for o caso até, nós nos colocamos à disposição para ir até as paróquias, façam apelos padres, que estão ajudando bastante. A gente vai até as paróquias lá fazer uma, mesmo que seja uma formação compacta, para que eles possam conhecer o rosto da pastoral e a partir daí fazer uma formação maior, onde todos serão preparados de forma bem dinâmica para desenvolver essa atividade. Quer dizer, podem ligar para esse telefone, novamente, vou colocar aqui, 98701-3099, aqui você pode anotar, 98701-3099, também você, paroco, que está nos assistindo, ah, eu achei interessante, queria que o Diácono Demi viesse dar uma palestra aqui para nós, não sei se instalar um núcleo, não sei se chama assim, mas, às vezes, nem todas as paróquias estão em Belém, tem essa formação, mas no interior, alguém pode precisar, você vai também, com certeza. Então, aí você se disponibiliza para mobilizar as pessoas a participar da pastoral carcerária. É, e é importante que a sociedade tome conhecimento, foi um trabalho que já vem desde 97, que foi a fraternidade do encarcerado, eu lembro aqui, isso liberta todas as prisões. Então, é o seguinte, você que está nos vendo, liberta essa prisão do medo, do individualismo, da omissão, e vamos envolver mesmo na campanha da fraternidade desse ano, superação da violência, só vamos superar a violência se cada um de nós assumir a sua responsabilidade, dizer, não, eu sou responsável pelo fim da violência. Tudo bem, a violência passa por uma série de fatores, falta políticas públicas, educação, saúde, trabalho, enfim, mas também falta um pouco mais de amor da minha parte. Falta um pouco mais de eu assumir esse compromisso como o meu também. Temos que questionar as autoridades? Temos. Mas e eu? Qual é o meu papel como questão? São Paulo falou, coloque-se no lugar do preso como se você fosse preso, do torturado como se você fosse torturado. E aí eu digo para você que está nos vendo nesse programa de grande audiência, não fique só vendo, não fique só batendo palma para o Capelone, para o Ademir, para o Diaco Notel que vem nesse programa aí com muita desenvoltura, por isso que faz sucesso todo, não. Diga, eu gostei, então eu vou entrar na pastoral carcerária. Eu quero ser um soldado a mais de Cristo na construção dessa sociedade mais justa. E, por exemplo, Dom Alberto foi fantástico, ele não moria em um tempo curto e ele falou sobre tudo isso de uma forma muito sábia. Então não adianta só elogiar os nossos vírus, Dom Alberto, Dom Antônio e Dom Irineu. vai ser, não, eu vou caminhar com o meu bispo, porque eu quero um mundo melhor, eu vou caminhar com a minha arquidiocese, porque eu quero um mundo sem violência. E esse mundo é possível se eu fizer a minha parte, se cada um fizer a sua parte. Então, esse é o chamado da pastoral, diga sim e você, com certeza, vai ser uma pessoa feliz. Muito bem. Já para o finalzinho, a Suzip organiza algum evento que a população pode participar, por exemplo, entregar algum material, existe isso na Suzip ou não? Algum encontro em âmbito nacional? Não, nossos encontros são dentro das unidades penitenciárias. Nós participamos do encontro da pastoral carcerária. Nós somos convidados, a gente tem um momento lá que a gente fala justamente, muitas das coisas que nós conversamos aqui, da realidade que as pessoas vão enfrentar lá dentro, a gente fala nesse encontro, já vão para dentro da unidade penitenciária sabendo, mais ou menos, de tudo que se passa lá dentro, as dificuldades que vão enfrentar lá dentro. Eu queria, só para deixar uma palavra aqui também, o seguinte, de que essas pessoas realmente, elas tenham cada vez mais esse desprendimento de fazer, como a Demi está convocando aqui. É preciso que se faça isso, realmente. é preciso que se faça isso. A pessoa que está ali dentro, eu acho que ela, como a Demi falou, a pessoa se sente fortalecida por estar fazendo o trabalho. Só quem faz isso, sente isso. Eu vejo muito nas pessoas, vejo no Demi e vejo muito nas pessoas que vão lá fazer isso aí. Sabe, a pessoa se empodera, dá um poder, eu vou lá, eu tendo, eu dá aquela coragem e vai lá para conversar porque ela sente que tem um feedback muito positivo com relação às pessoas que estão sendo lá os interlocutores. Eles dão esse feedback para eles, dão esse empoderamento para que eles continuem. Então, é aquela história, começar, basta começar. Eu acho que o resto, Deus faça. só rapidinho, com relação a essa questão desse feedback, uns 15 anos atrás eu estava passando aí no bosque, aí o carro falando, sinal vermelho, veio um rapaz vendendo água e refrigerante, eu pensei que ele ia oferecer. Ele abaixou a cabeça na janela do carro e disse para mim, cadeia nunca mais. Que é feedback mais gostoso que esse? Quer dizer, que é muita gente, não dá para a gente conhecer. Cadeia nunca mais. com quem diz, Deus entrou no meu coração e eu estou numa vida nova. Mesmo que ali sol e chuva vendendo água e refrigerante. E a gente agradece, né? Mas eu vou começar uma vida nova. Eu agradeço todo dia porque Deus me dá a oportunidade de eu fazer caridade todo dia. Justamente isso. Esse papo com a pessoa, essa orientação, ajuda aqui, ajuda a família, né? Diz, olha, vem cá, não vou passar a mão na tua cabeça, mas não faz mais isso. Isso é fazer caridade. Mas eu acho que eu também tenho um contato com a pessoa. Um contato com a pessoa, né? Muito bem. Vai haver algum encontro da pastoral carcerária à vizinha? Nós temos um momento muito forte esse ano. Tem uma programação extensa. Tá. Mas vai ser a semana do encarcerado que começa dia 4 de junho vai até dia 8. E vai ter palestras, encontros em quatro universidades. Justamente para debater a questão do desencarceramento. Tá. Subentende esse desencarceramento não como acabar com as prisões, a impunidade, mas como acontece o desencarceramento, essa prevenção secundária, quer dizer, como a sua ressocialização dentro da casa penal e ele ser apoiado aqui fora, né? e termina com a missa na sexta-feira, dia 8 e a Assembleia Estadual dia 8, 9 e 10 de junho. Vai ser um momento muito forte. Um recadinho de 30 segundos que eu falei dos nossos parceiros, né? Tanto da iniciativa privada como da pública. E também, se algum empresário, alguém, tiver interessado nesse trabalho de empregabilidade mundial carcerária, que é muito legal, pode fazer o contato através do Ademir também, já foi dado o contato para o Ademir que o Ademir avisa para a gente. Tá certo. Muito obrigado. Vale a pena fazer. Teve um preso, essa questão da oportunidade, teve um preso que ele, tinha um amigo com a empresa aqui fora e ele conheceu um outro preso lá dentro que ele gostou dele e achou uma pessoa, sabe o que ele falou? Quando eu sair daqui eu vou levar ele para trabalhar comigo. Que bom. Por que você é empresário? Atenda esse chamado, faça isso também. Tá certo. Muito obrigado pela participação de vocês, Capeloni. Muito agradecido. Eu que agradeço. muito obrigado. Tá certo. Diácono Ademir, muito obrigado. Eu que agradeço e que você continue sempre, agora já há dois anos como diácono, um trabalho cada vez mais abençoado. Tá certo. Muito obrigado a vocês pela participação no programa de hoje. Sucesso lá na Suzip, sucesso na Pastoral Carcerária. Tá bom? Eu que agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até o próximo Janela Aberta, na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.